Doutor Destino, Homem-Toupeira, Eternos, Titânia, Homem-Aranha, X-Men, Demolidor, tudo ligado ao Quarteto Fantástico. Ó, não vem não, não vamos falar de elenco de Quarteto Fantástico aqui, tem coisa muito mais importante saindo aí do filme e a galera deixando a punhada passar. Por exemplo, a história e a quantidade de ligações com o universo compartilhado. É, tem vilão vindo aí. Vamos liberar o próprio poder da Terra contra o mundo da superfície. Meu povo, aguenta, é Matheus Barros, sou eu. Eu sei, eu sei que pode parecer meio precipitado ouvir falar aqui de um filme do Quarteto Fantástico que só vai lançar em 14 de fevereiro de 2025, é tempo pra dedéu. É o início da fase 6 e a gente ainda tá acabando a fase 4. Não temos elenco, não temos nada. Mas temos o principal que nos move, a fofoca. Brinks, a verdade, meu povo, é que é inegável, porque assim, você pode gostar da fase 4, não gostar, até dos filmes da Marvel como um todo você pode gostar ou não gostar. Mas não dá pra dizer que o Kevin Feige, líder supremo da Marvel, não pensa à frente. O meme é real. Ele já disse sobre isso, ele vai analisando, ele faz o projeto, ó, daqui a 10 anos eu quero aquele filme ali pra fazer isso, tá ligado? Então ele já tem mais ou menos o esqueleto do que ele quer fazer até lá. Ele já tem ideia do que ele quer que contenha aquele filme do Quarteto. Por isso ele botou ele ali. Tá na hora do pau! Quando vem um insider, que é os futriqueiros lá, oficiais de Hollywood, e diz que não tem Doutor de China, ou que pelo menos ele não é o destaque desse filme do Quarteto, desse primeiro, eu acredito. Porque tem algumas outras evidências que ligam a esse. Quem falou dessa vez foi o Jeff Snyder. Meu povo, é desde 1994 que tentam fazer um live action dar certo do Quarteto Fantástico. Apesar desse de 94 nem ter sido lançado, né? Mas foi filmado. De lá pra cá teve o quê? Doutor de China, Doutor de China e Doutor de China. É normal todo mundo estranhar quando vem agora uma produção que finalmente deve ser duradoura e mais grandiosa, porque faz parte do UCM e não vão colocar o Victor Bondu. O que é que tá acontecendo? A que a Marvel tá querendo inventar demais pro cinema? Eu lhes digo que não, viu? Eu confesso aqui que quando foram lançar aquele filme de 2015, quando começou a ser anunciado, não se sabia muita coisa, eu tive a esperança de que eles iam fazer algo diferente. Mas a Fox nunca decepciona em decepcionar, né? Repetiu história parecida com a contada em 2005, e que continuou lá em 2007, em O Quarteto Fantástico e O Surfista Prateado. Tudo envolvendo Doutor de China. Quarteto é bem mais que isso, meu povo. Mas o grande público não tem a obrigação de saber, ou às vezes nem se interessa mesmo. Quarteto é Origens da Marvel, é Fundação Futuro, é Reed Richard desenvolvido em grandes sagas por sua inteligência, é envolvimento com Homem-Aranha, é Galactus, é Guerra Secreta 5, que tá vindo por aí o filme dos Vingadores, e também é Homem-Topeira. Clever detection, Mr. Fantastic. Pô, bom, é um personagem meio esquisito mesmo, aqueles excluídos da sociedade por conta da aparência, fisicamente lembrando um pouco o Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame, mas que tem todo um background que pode ser muito bem trabalhado. Muito antes de começarem a soltar um elenco novo do quarteto por semana, por dia, quase, o Kevin Feige anunciou, não foi? Com a logo apenas e a logo que a gente tem até hoje. Pois é, naquela época do anúncio, já falavam de Homem-Topeira estar no filme. E olha que legal, não vai ser uma história de origem, isso o Kevinho confirmou. Disse que muita gente já sabe como isso tudo começou. A equipe já deve começar formada com os poderes, igual a gente viu o Homem-Aranha do Tom Holland começar, pra não precisar recontar, já começa lá em Guerra Civil ele sendo o Aranha, por mais que seja um Aranha mais precário. Você é o Aranhazinho? O Aranha que combate o crime? O Garoto Aranha? Hein? Não. Sou o Homem-Aranha. Mas mesmo não sendo a origem, como eles ganharam os poderes, colocar um Homem-Topeira seria puxar pra nostalgia, seria puxar o primeiro vilão que a família enfrentou nos quadrinhos em 1961. Alguém aí pensava que era o Doutor Destino? O Topeira, meu povo, é tão importante que o Brad Bird, aquele criador dos Incríveis, que já admitiu que a equipe de heróis dele é inspirada mesmo no Quarteto Fantástico, colocou também um Topeira entre os inimigos da família vermelhona lá. Sou comunista! E é aquilo ali, povo. Parece bobo até o inimigo, mas dá pra fazer uma ameaça massa. Inclusive fazendo vínculos com o universo compartilhado. Nos quadrinhos, quando o Homem-Topeira, depois de sofrer bullying, vem adoidado e cair no mundo subterrâneo, conhecendo lá a raça dos Moloides, o Toperoides, que ele viria a liderar, ele sobreviveu por lá graças ao quê? Graças aos Eternos. Esquecer a terra enquanto mulher e ser amor. Que dure para sempre. Chocou aí com essa informação? Não propriamente dos Eternos, mas dos Deviantes. Porque lá no subsolo, quando ele caiu, já tinha uma base abandonada dos Deviantes, de antigamente, do Crow, aquele vilão que ficou altamente genérico no filme. Você e eu... somos firme à morte. Pois é, o Homem-Topeira usou a tecnologia alien abandonada, dominou aquilo ali e criou suas máquinas pra ser o chefão do submundo. Imagina a ameaça disso aí? Um cara que pode a qualquer momento fazer tudo tremer, dá pra ele ameaçar uma cidade inteira assim, ó. Não tá pouco. Imaginem, meus filhos, todos os vulcões do planeta entrando em erupção ao mesmo tempo. E apesar do Harvey Huppert Elder, que é o nome original do Topeira, ser baixinho e meio deformado, podem colocar qualquer ator com efeito de CGI, uma maquiagem ali pra interpretar o cara. Tipo o Adam Driver. No podcast The Hot Mic, que foi o mesmo que soltaram essa info aí de que o destino não ia ser o vilão. Disseram até que o destino vai estar na cena pós-créditos, mas não o vilão do filme. Falaram também que o nosso ex-Kylo Ren se reuniu com o Marvel Studios recentemente pra definir um papel nesse filme do quarteto. Reed Richards? Eu duvido um pouco. Um coadjuvante qualquer pra um ator tão conhecido? Aí duvido muito. O vilão principal? Aí sim, hein? E povo, é ótimo que eles não enfrentem um vilão tão grandioso quanto o Doutor Destino no primeiro filme. É tipo a DC fazer o Flashpoint no primeiro filme do Flash. Não precisa, né? Mas fazem. O Doom é um vilão gigante, não só pro Reed, pra Sue, pro Johnny e pro Ben. Ele é um antagonista da Marvel. Ele pode ser muito ameaçador e está ligado a vários personagens. Sabe a Jamela Jamil, que fez a Titânia e Shihuk na série? Ela comentou que, como não explicaram a origem da sua personagem na série ali, ela adoraria que ligassem a história dela com a do Doutor Destino, como é nos quadrinhos. Lá foi ele quem criou a vilã, deu super força pra ela, buscando um apoio pra lutar. Olha onde, olha a coincidência ou não. Nas guerras secretas. Olha o sentido da coisa. Ó os cojos se ligando. Aí pronto, né? Enquanto o Kang é a ameaça principal, o Destino tá ali, ó, nas sombras. Fazendo-se um vilão ainda maior, porque ele vai crescendo a cada aparição, a cada menção. Seja num pós-créditos do Quarteto, em referências em Pantera Negra, o escopo que ele vai ganhando. O Quarteto vai se ligando a outros personagens nesse meio tempo. A Homem-Aranha ficando amigo do Tocha Humana, a Shihuk ficando próxima deles, já que ela ocupou o lugar do coisa. Depois que ele abandonou a equipe, olha elas de novo aí. Nas guerras secretas, rapaz. Nas primeiras guerras secretas. Fora que eu não tô falando do Namor em Wakanda Forever, que deve ter um projeto solo anunciado em breve, esse personagem. Ele tem que conhecer os quatro, rivalizar com o Reed, se apaixonar pela Sue. É uma ligação que eu não tô dançando uma dança do El Tiano Nova, não. É muito costurado esse negócio. Tudo dá pra se ligar. Eu nem tô contando que o Namor já foi confirmado pelo próprio Tenote Huerta como um mutante. Então ele já pode chegar ali com algumas referências aos X-Men, ao Xavier, sei lá, o que poderia também fazer a relação Quarteto-X-Men. Ah, e já que a gente tá falando do surfista que geralmente tem essa ponte com Quarteto, tem o boato que antes do filme da equipe, vai ter um especial desse personagem. Quer dizer, surfista prateado não, né? Como é que chamava na dublagem bem antiguona? Se liga. Vou acabar com a existência de vocês, miseráveis. Pare! Escoteiro! Sei lá, eu prevejo ótimas coisas saindo disso tudo, ó. Inclusive, quero ver uma luta física de topeira contra o Coisa. Porque vocês sabem, o bicho é baixinho, trocadinho, parece ser meio inofensivo na hora da porradaria, mas o bicho é bom de, tipo, Donatello. Ele é bom de um bastão, rapaz. Apesar de não ter poderes, o cara tem tecnologia e habilidades extras. Ah lá, demolidou! Porque ele acabou ficando cego no meio desse acidente que levou ele pro submundo. E os sentidos do cara foram ficando mais aguçados. Dá pra fazer um baita personagem esquisitão e muito interessante, diferente de tudo que a gente tem visto já. Os roteiristas e o diretor, Matt Checkman, que substituiu o John Watts, né? Estão com tudo nas mãos, ao meu ver. Eles podem tornar isso algo altamente ligado ao universo e sucesso. Eu entendo a sua dor, eu tenho filhos também. Pra mim, o cara tem crédito na praça. Ele fez WandaVision. Então, quem fez WandaVision, pra mim, fez algo muito bom! Tipo quem fez esse sushi. Que é bom, viu? Quem fez aqui, eu vou dizer logo pra vocês. Que foi o pessoal do Home Sushi Home, que tá apoiando esse vídeo de Quarteto Fantástico. Se você quer continuar vendo vídeos de Quarteto Fantástico, vídeos da Marvel, vídeos legais como esse, segue essa galera! Pra gente manter qualidade, manter o canal, manter as coisas, a gente precisa de apoiadores. Vocês são apoiadores porque assistem, porque se inscrevem, porque com certeza a gente lançando o clube de inscritos vão estar junto pra ter novidades ainda maiores. Mas tem que apoiar essa galera. Só seguir no Instagram. Não tô dizendo que você precisa pedir o sushi do Home Sushi Home hoje. Você segue, vai vendo. Mas os caras são bons, viu? Sério mesmo, meu povo. Quem mora aqui em Fortaleza... Ok, deixa eu só dar uma chulepadazinha aqui. Mas sério, meu povo, quando eu peço pra vocês seguirem é porque eu tô atestando que tem qualidade. Real oficial. A galera do Home Sushi Home é massa. É um bom sushi, é um sushi de qualidade diferenciado. E no momento que eles apoiam cultura pop, que eles dizem assim, ó, esse vídeo do quarteto, eu quero apoiar, porque eu gosto do quarteto. Aí você fica mais derretido ainda, né? Uma casa que apoia um vídeo. Quando eu falo em Quarteto Fantástico, tem que seguir. Ó, que coisinha bonita, pai. Com a olhinha de peixe. É, esse aqui tem camarão empanado no meio. O negócio flambando. Ela já vai seguindo as coisas. Vai se inscrevendo nesse canal, dando like no vídeo, porque eu vou me embora. Próximo vídeo vai ser muito bom, tão bom quanto isso. Ai, meu Deus! Deixa eu cair. Não! Foi mais um vídeo pra Conta, povão. Um, fui!